Dica rápida para você que chegou aqui e teve problema com memória RAM e placa mãe ASUS Essa placa que eu estou mostrando para vocês nesse computador foi uma TUF Gaming 2 Wi-Fi Gente, não use memória Asguard Valkyrie, é uma memória muito bonita, geralmente a gente encontra lá dentro do AliExpress por um preço muito convidativo Entretanto, quando a gente instala no computador, ele não acessa a BIOS ou então nem liga Infelizmente, esse tipo de memória não é compatível com essa placa mãe ASUS Pode ser que um outro tipo de placa mãe ASUS você consiga usar sem ter problema de compatibilidade com a placa Entretanto, gente, é frustrante você comprar um negócio, esperar chegar da China que demora um pouquinho E quando colocar no computador, acender esses LEDs que são muito bonitos, o negócio não funcionar, é triste Enfim, pessoal, fica a dica aí, não use esse tipo de memória Dá uma olhada aí na configuração do computador Foi um computador bem bacana, parrudo Para rodar bastante jogo e editar alguns conteúdos de mídia Esse vídeo nada mais é, gente, que é uma continuação de outros dois que postei relacionados a esse computador aí Eu descobri aí o problema e mostrei pra vocês É só vocês se atentarem à memória RAM Mais dicas e mais dúvidas sobre Só se inscrever no meu canal, comentar e curtir Aí eu tô mostrando pra vocês como que é a sua memória Valeu, tamo junto